O moleque é pica, o menor tá marolando Quanto um já fuma um beco e o outro cria tá apertando O Lincis é pica e o Miltinho é foda Vai partir pro baile, fumadão de droga Tá escutando funk, fumadão de droga Tá atrás Jardim de Nike do jeitinho que ela gosta Diolim vermelho, fumadão de droga Diolim vermelho, fumadão de droga E pra completar ela roça a chota da piroca Sarra no menor, que tá fumadão de droga Sarra no menor, que tá fumadão Sarra no menor, que tá fumadão de droga Sarra no menor, que tá fumadão de droga Vai, 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 vai O Lincis é pica e o Miltinho é foda Vai partir pro baile, fumadão de droga Tá escutando funk, fumadão de droga Foba sazarrando, agro aqui com o pé tão de treta Foba sazarrando, agro aqui com o pé tão de treta E aí, moleque, calma que esse é a bucetinha, moleque, puta que pariu O moleque é pica, o menor tá marolando Quanto a um já fuma um beco e o outro cria tá apertando O Lincis é pica e o Miltinho é foda Vai partir pro baile, fumadão de droga Tá escutando funk, fumadão de droga Tá atrás da Jindy Nike do jeitinho que ela gosta Diolinho vermelho, fumadão de droga Diolinho vermelho, fumadão de droga E pra completar, ela roça a chota da piroca Sarra no menor, tá rana Sarra no menor, que tá fumadão de droga Sarra no menor, que tá fumadão Sarra no menor, que tá fumadão de droga Sarra no menor, que tá fumadão de droga Vai, vai, vai Sarra no menor, que tá fumadão de droga O Lincis é pica e o Miltinho é foda Vai partir pro baile, fumadão de droga Tá escutando funk, fumadão de droga Fuba sazarrando a Glock com o perdão de treta Fuba sazarrando a Glock com o perdão de treta E aí, mulher, toma que seu bucetinho, mulher Puta que pariu, ei